Pouca gente ouviu falar, nunca passou na TV Não vai ser moda nem livro, nem vai ter fila pra ver Delicadeza e doçura, não fazem muito sucesso Nem alegrias de bolso e nem amor que deu certo Fiz uma lista sem fim, de como sem perceber Você me deixa imensamente feliz Não vou mostrar pra ninguém, ficar entre mim e você Vai ser nosso greatest, nosso adoseiro Não vai sair nas revistas, nenhuma nota ou registro Só esse amor que se basta, em ser amor e só isso O vento à tarde, nós dois, a gente rindo por nada Me descobri nos seus olhos, eternizar madrugadas Fiz uma lista sem fim, de como sem perceber Você me deixa imensamente feliz Não vou mostrar pra ninguém, ficar entre mim e você Vai ser nosso greatest, nosso adoseiro Não vou mostrar pra ninguém, ficar entre mim e você Vai ser nosso greatest, nosso adoseiro Nosso adoseiro Imenamente feliz Aplausos Aplausos